Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as 10 coisas que mais surpreendem as pessoas quando elas começam a fazer um curso de mergulho. Eu selecionei as 10 mais para vocês. E aí, tem alguma coisa no mergulho escuba que te surpreende? Então, vamos falar sobre elas? Eu sou Rosalina Ronqueta do canal Bora Mergulhar. O canal Bora Mergulhar é um canal de mergulho com cilindro. E se você quer praticar o que a gente ensina aqui, é muito, mas muito importante que você faça um curso de mergulho. Se você quiser fazer um curso de mergulho comigo, entre no nosso site www.boramergulhar.com.br Quem sabe eu não dou um curso para você. Então, vamos começar? A primeira coisa que eu destaco aqui como sendo uma das coisas curiosas que as pessoas, às vezes, não pensam que pode acontecer durante o mergulho é a gente respira pela boca o tempo todo. Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas para outras não. O que que acontece? A gente utiliza uma máscara de mergulho como essa daqui. Que aí, você tem aqui a região dos olhos que é vedada pela máscara e também o nariz. Aí não dá mesmo, né, para respirar pelo nariz. Sobrou a boca. Então, a gente utiliza um regulador de mergulho, que é o que vai na boca do mergulhador, ligado no cilindro. E então, conforme a gente puxa e solta o ar, a gente respira dessa forma o tempo todo embaixo d'água. Então, lembre-se, se você vai fazer um curso de mergulho, vai treinando a respiração pela boca aí. A segunda curiosidade é que existem dois tipos de mergulhadores. Aqueles que urinam na roupa durante o mergulho e aqueles que mentem. A qual grupo você pertence? Acontece que, para a gente mergulhar, a gente utiliza uma roupa de neoprene, uma roupa de borracha com micro bolhas de ar. Essa roupa, ela tem que ser bem justa no nosso corpo. E por cima dela, a gente utiliza um colete de mergulho com um cilindro. A gente também põe um cinto de lastro, que é o chumbo que a gente põe na cintura para poder ganhar peso. A gente utiliza a nadadeira, a gente utiliza a máscara, entre outros acessórios. Imagina, uma vez você toda equipada embaixo d'água, você sentir vontade de urinar e ter que voltar para o barco para poder urinar. Se você fizer isso, você vai ter que subir no barco todo equipado, tirar todo o equipamento, ir ao banheiro, equipar novamente, descer de novo e encontrar os seus amigos. É muito provável que nesse meio tempo as pessoas já tenham voltado do mergulho e aí você perdeu o seu mergulho. A outra opção é você segurar a urina e continuar o seu mergulho e depois que você encerrar o seu mergulho, aí sim você utilizar o banheiro. Essa, sem dúvida, é a melhor opção. Agora, se isso estiver atrapalhando o seu mergulho, se você não estiver conseguindo se concentrar e isso estiver te incomodando muito, seja feliz. Entre para o grupo das pessoas que não mentem. É muito comum as pessoas acharem que o tubarão vai comê-las durante um curso de mergulho. Pois saiba que tubarão detesta carne humana. Se ele gostasse de gente, ele comeria a pessoa inteira. Então, existem mais de 400 espécies de tubarão. A grande maioria das espécies são mansas. Alguns tubarões são realmente muito bravos. Mas durante o mergulho, o que acontece? Quando eu vou para um local de mergulho, que a gente chama de ponto de mergulho, eu já sei, mais ou menos, o que encontrar naquele ponto de mergulho. Então, se eu quiser mergulhar com tubarão, eu devo ir em um lugar que tem tubarão, que sabidamente tem tubarão, e eu vou receber instruções específicas de como mergulhar com aquela espécie de tubarão. Então, as coisas não são tão aleatórias assim como muitas vezes acontecem no imaginário das pessoas. O tubarão não está ali esperando eu cair na água para eu alcanhar. E depois, imagina o seguinte, uma pessoa, toda equipada, deu prêmio, cilindro nas costas, respirando, soltando bolha, não deve parecer muito apetitoso nem para um tubarão. E aí, você concorda com isso? Comenta aí! Sim! Entra a água na máscara e a gente aprende a tirar a água da máscara durante o curso de mergulho. Você não será aprovado em um curso de mergulho se não aprender a tirar a água da sua máscara com tranquilidade e com naturalidade. Tirar a água da máscara é um dos exercícios do curso de mergulho mais importantes. Então, as pessoas muitas vezes vêm pensando, meu Deus, e se entrar a água na máscara? E a minha resposta é, vai entrar a água na máscara? Sim! Vai entrar a água na máscara e você vai aprender a tirar. Legal? Legal? Como eu já falei, um mergulhador todo equipado, ele está de neoprene, colete, lastro, né? Ele tem um cilindro, regulador, máscara, nadadeira. Quando a gente vai entrar na água, a gente coloca ar no colete. Por quê? Porque a gente caindo na água, a gente vai ter flutuabilidade positiva. A gente vai ficar ali boiando até que os outros mergulhadores venham também. Quando a gente vai descer, o que a gente faz? A gente tira o ar do colete. Com o peso do cinto e do cilindro, a gente começa a descer. Quando a gente chega em um determinado ponto, a gente põe pouquinho de ar no colete para daí a gente ficar com a flutuabilidade neutra. Ou simplesmente a gente para de tirar ar, que o ar que sobra no colete, de maneira que o ar que esteja no colete, seja o suficiente para manter a gente ali no nível que a gente quer ficar. Correto? E aí assim a gente faz o mergulho. Quando a gente vai voltar do mergulho, a gente sobe sem colocar ar no colete. A gente não coloca ar no colete. E também, muitas vezes, conforme a gente vai subindo, a gente vai tirando pequenas quantidades de ar do colete e vai subindo, batendo a nadadeira. Mas, Roseli, isso não faz sentido. Se eu colocar ar no colete e eu não subo, por que você vai tirar ar do colete e se tirar ar do colete e desce? Pois é. O ar, ele está lá embaixo, dentro do colete, sob pressão. Então, conforme essa pressão sai ou conforme essa pressão diminui, esse ar, ele expande. E ele é um ar suficiente para fazer com que você suba e aí você pode começar a subir rápido. E subir rápido não é uma alternativa no mergulho. Uma das regras do mergulho é não suba rápido. Então, isso que você aprende no curso de mergulho. Legal? É muito comum a gente ouvir as pessoas se referirem ao mergulho como sendo um mergulho com oxigênio. Um cilindro de oxigênio, um tanque de oxigênio. Isso não é verdade. O que a gente respira no mergulho não é oxigênio puro. Então, não é correto falar que nós fazemos mergulho com oxigênio. Nós fazemos mergulho com ar comprimido. Ou nós fazemos mergulho com ar. É o mesmo ar que você respira aqui fora, porém filtrado e comprimido dentro de um cilindro. Qual é a diferença? O oxigênio puro, ele é medicinal. Ele é 100% de oxigênio, ele é medicinal. Esse oxigênio, ele não serve para a gente mergulhar. Porque o oxigênio puro, ele se torna tóxico na profundidade em função da pressão. O ar, ele é composto de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. É o mesmo ar que o nosso corpo está acostumado a respirar aqui fora. Então, no cilindro de mergulho tem ar comprimido. Nunca mais erre isso. Legal? Você já deve muitas vezes ter visto mergulhadores se jogando de costas na água. E aí você deve ter se perguntado. Hum, por que eles se jogam de costas e não de frente? Bem, se eles se jogarem de frente, eles vão cair dentro do barco. Mas eu sei que você não pensou dessa forma. Essa caída, esse rolamento de costas, né? Essa caída de costas, que eu batizei de caída 007, geralmente ela é feita quando a gente está dentro de um bote. Então, dentro de um bote, como que você se desloca? Você entra todo equipado, senta na borda do bote, olhando para dentro do bote. E quando chega no local do mergulho, qual a posição que você tem? Cair para trás, né? Que é onde está o peso do cilindro. E você se joga para trás. É muito mais fácil do que você girar e colocar as pernas na água para depois descer. Se você fizer isso, pode acontecer muitas coisas. Uma delas é você cair com a cara na água, ou mesmo tentar descer de uma forma mais discreta e o cilindro fica preso no bote. E isso pode dar problema, pode até se massucar. Então é muito mais prático e muito mais fácil, uma vez que você está sentado com os pés dentro do bote, você cair de costas. É muito divertido. Faça esse teste. Mas, Roseli, e se a gente estiver mergulhando e começar a chover? Bem, a minha resposta para isso é... A gente vai se molhar depois que sair do mergulho. Claro, a gente vai se molhar depois que sair do mergulho. Com água doce. O risco para o mergulho não necessariamente é a chuva, mas muitas vezes o vento pode deixar o mar um pouco bagunçado em cima e atrapalhar a navegação e colocar em risco a navegação. Ou lá embaixo, por conta de sedimentos, por conta da água se mexer demais e as coisas começarem a bagunçar lá embaixo e fica ruim o mergulho. E o outro risco são raios, né? Então, nesse caso, a gente sai da água e vai para um lugar protegido. Mas, quando existe a previsão de chuvas fortes, com ventos fortes, a gente não mergulha. A gente adia o mergulho, mergulha num outro dia. E até porque mergulhar com um dia de sol, um dia bonito, é muito melhor, não é mesmo? A gente vê coisas melhores, a gente enxerga melhor embaixo d'água, a gente se diverte mais. E é instintivo. Todo mundo sente um pouco mais de confiança com o dia ensolarado e bonito. Quando nós respiramos embaixo d'água, nós soltamos bolhas. Para quem mergulha, isso pode parecer muito óbvio. Mas, isso começou a chamar a minha atenção, porque muitos alunos, quando começam a mergulhar na piscina, olham e falam, professora, está saindo bolha quando eu respiro. Isso está certo? Sim, isso está certo. Por quê? À medida que você puxa o ar e solta esse ar, esse ar embaixo d'água, ele sai em forma de bolha. Tem uma brincadeira que quase toda criança faz, eu imagino que você já deva ter feito. Você pega um canudinho, coloca água num copo e sopra o canudinho. O que vai acontecer? Bolhas. Agora você realiza quando adulto, fazendo o mergulho. Conforme você respira, você faz as bolhas que você fazia no copo quando era criança. É o mesmo princípio, é o ar fazendo bolhas. Quando a gente mergulha num local onde a gente não tem uma referência visual, por exemplo, eu não estou perto de corais, ou eu não estou vendo uma rocha, enfim, eu não tenho nenhuma referência visual, isso pode fazer com que eu perca um pouco a noção do que que é em cima, do que que é embaixo. O nosso cérebro, ele se confunde. Então, pode acontecer do mergulhador olhar e falar, e agora? Eu estou subindo, eu estou descendo. Se em qualquer momento você tiver essa sensação, saiba que as suas bolhas, elas vão sempre para cima. Então, siga as suas bolhas que vai dar tudo certo. E lembre-se, você nunca deve subir mais rápido do que suas bolhas. Então, olha para as suas bolhas e vá atrás delas nunca junto ou mais rápido que elas, porque assim você está controlando a sua velocidade de subida. Você sabia disso? Essas foram as 10 coisas curiosas do mergulho que eu tinha para apresentar para vocês hoje. E aí? Comenta aí, alguma delas te surpreendeu? Você não concorda com alguma delas? É isso aí. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho